O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós Estamos aqui com o diretor de obras, Denis Rocha Bom dia, bom dia Bom dia, Denis Bom dia, tudo bem? Denis, qual é o serviço que está sendo feito aqui na Pedro Soares de Camargo e Roque de Moraes? É isso, né? Isso, isso mesmo Na verdade isso aqui é a rua dos cachorros Vai ter cachorro assim, mano, olha isso Bastante, aí está até atrapalhando o pessoal Então, Guto, aqui vai ser executado um trabalho semelhante à Catarina Sintra Que a Catarina Sintra ainda não terminou A gente vai fazer a Nossa Senhora Aparecida Vai refazer o bloquete E os bloquetes que tirar da Nossa Senhora Aparecida A gente vai terminar lá em cima Que acabou, é acabando, né? E da Nossa Senhora Aparecida é a mesma coisa Então aqui a gente está fazendo agora o nivelamento do terreno Né? Deixando a vias de sarjeta livre E vai estar fazendo a pavimentação com o bloquete intercravado Certo, então aqui vai ter o lance dos bloquetes, né? Isso, a gente vai continuar o bloquete Porque vem um de um lado faz um pouco, vem um do outro faz outro pouco O resto ficou aqui, né? Então a gente vai acabar, vai terminar de interligar lá a rua do Dr. Jarbas Com essa daqui Tranquilo então Diretor, muito obrigado pelas informações Um bom dia Eu agradeço, bom dia pro senhor, tá bom?